E olha a sobremesa de hoje, pudim delicioso de leite ninho. Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. A gente segue na nossa receita, muito simples e muito fácil e muito gostosa também. 3 ovos inteiros, vamos acrescentar também 500 ml de água, não estão ouvindo errado, não é água mesmo. E aqui 1 xícara e meia de açúcar refinado, se você quiser colocar 1, tudo bem, mas amiga que eu estou utilizando 1,5 de açúcar. E agora vamos bater um pouquinho. E agora vamos bater um pouquinho. E aqui, bora lá colocar na nossa forma. Sim, já está pronto aí. Para geladeira um pouquinho, foi bem rapidinho também, porque o leite fica rápido também. É só bater, né? E aqui, nesse pininho aqui, eu vou distribuir aqui. Vou tentar bem devagarzinho, para que não espalhe, porque ó, ela deu uma leve geladinha, porque foi muito rápido mesmo, ó. Então, eu venho aqui, ó, e aqui por cima, eu coloco aqui o nosso pudim, ó. Nosso líquido do pudim. Ó, meu, se eu tivesse colocado no freezer, eu acho que ficaria bem melhor, porque daí ela não misturaria nada, nada ao conteúdo, ó. Então, se você quiser levar ao freezer por uns 30 minutinhos, também não vai modificar, porque depois a cauda vai alinear, então vai dar super certo. Pronto aqui. E, olha que lindo aí, e agora vamos preparar a assadeira, tá? Eu vou encher apenas até a metade aqui de água. Vou assar aqui no meu forno elétrico, tá? Aí eu coloquei também na assadeira, pessoal, uma colher de sopa de vinagre, tá? Então, água em temperatura ambiente, vou completar até a metade. Aqui, ó, você pode fazer tanto no forno elétrico, quanto no forno convencional. Aí depende aí do seu forno, tá? Se for o convencional, 180 graus, aí em torno de uma hora, uma hora e meia, depende do seu forno. Então, a gente tem que deixar esse espaço pra que a nossa assadeira aqui, que é um plástico, né? Que ela não entre em contato aqui. Não podemos deixar aqui a água seca também, tem que observar isso também. Tem essa tampa aqui, ó, que a gente vai pôr aqui apenas por cima, tá? Nós não vamos travar a tampa, não. Então, muito importante que o cozimento ocorra dessa forma, apenas aqui, ó, tá? Então, não tá travado, porque durante o cozimento, pessoal, dá uma inflada o nosso plástico aí, tá? Então, é interessante que fique dessa maneira aí. Então, o meu vai ser assado no forno elétrico e eu volto aí mostrando pra vocês como que ficou. O pudim já está assando e eu volto aí com ele assadinho mostrando pra vocês. Ah, e desenformando também, né? Pessoal, o nosso pudim ficou na geladeira de um dia pro outro. Pessoal, eu deixei a 180 graus no meu forno elétrico, tá? O meu ficou uma hora e quarenta minutos. Se você for assar no seu forno a gás, também dá super certo. Se você quiser colocar até um paninho pra assar, coloca um paninho, coloca água, vinagre, né? Pra não manchar a nossa forma e fica a cento e oitenta graus. Tomar cuidado pra não encostar a forma de plástico em momento algum na assadeira, tá? Então, tem que ter um espaço pra que ela asse completamente. Se você for assar numa forma de alumínio, também você pode assar também de alumínio, que dá super certo também. Aí você pode assar por uma hora e meia, tá? A 230 graus, tá? Mais 230 graus em forma de alumínio. Nessas de plástico, não. E elas são próprias, tá? São da plastilana, são próprias pra ir ao forno. Então, bora lá virar o nosso pudim agora. E olha aí o nosso pudim, pessoal. O meu pudim tem furinhos. Caso você queira um pudim mais lisinho, você pode passar pra peneira, deixar tirar aquela espuminha que faz por cima, tá? Vocês podem ver que aparece um pouquinho dos furinhos aqui. E agora, vamos desenformar essa delícia. Ó, apertou ali, olha a praticidade. E você pode entregar aí pro seu cliente, que ele desenforme na casa dele também o pudim, tá, pessoal? Então, faça venda aí maravilhoso com os produtos e a qualidade da plastilana, que pode ir ao forno convencional e ao elétrico. E olha como ficou lindo aí o nosso pudim. E agora, é claro que vamos tirar uma fatia pra vocês verem como que fica. E aí, pessoal, vamos tirar uma fatia pra vocês. Ah, forma média de 19,5 por 7 de altura. Então, tem um litro e 100. Tem bastante gente que gosta, assim, de saber certinho, né? Porque daí já faz uma forma. Então, se você quiser fazer numa de 18, ele vai ficar um pouquinho mais altinho do que o meu. E olha aí o nosso pudim. Lembrando que o meu, eu bati no liquidificador. Então, ele tem os furinhos. Caso você não queira com os furinhos, é só você deixar e tirar aquela espuminha ou fazer à mão. E vou cortar aí pra vocês. E olha aí o resultado do nosso pudim de hoje. Com ou sem furinhos? Qual é a preferência aí de vocês, pessoal? Eu aqui gosto dos dois jeitinhos. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixar aquele joinha que ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo, pessoal! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto